É tocar todos os ritmos e dedilhados do louvor. No caso aqui, nós vamos usar, a gente poderia usar vários outros ritmos, mas a gente vai usar esse aqui, que vai ser o... Eu já sei tocar, eu já sei tocar, eu já sei tocar. Use o acorde de sol, geralmente, para poder fazer o seu ensaio em um ritmo que seja novo para você. Por que o acorde de sol? Porque é um acorde que você pode trocar todas as cordas e ninguém vai falar nada, porque a gente pode trocar todas as cordas. Não é igual ao ré, igual ao ré. Você pode tocar só quatro. Aí se você toca todas... Não, não, não flui, não flui. Então toca o solzinho. Aí está ali as setas para te ajudar. É um, dois e três e quatro. Um, dois e três e quatro. Um, dois e três e quatro. Eu já sei tocar. Eu já sei tocar. Um, dois e três e quatro. A gente vai usar isso aqui para este louvor, tá bom? Porém, você pode usar também outros que vai estar te ajudando bastante. Então isso aí é importante. Você vê, toca todos os ritmos que tem louvor, que vai começar com o ritmo, depois vai mudar. Aí a música tem dinâmicas diferentes. Pega isso tudo antes de tocar a música. Antes de tocar o louvor. Porque isso aí vai fazer com que você, na hora de aproximar do louvor, na hora que eu vou tocar, você já está sabendo de tudo. É só chegar e tocar. Então nós temos aqui, eu vou até colocar aqui este ritmo. Vou colocar ele aqui. Para poder a gente trabalhar ele junto aqui com os acordes. Então tá bom. Então a gente vai, eu vou pegar ele e tocar só o glória, glória e aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 glória e aleluia. Então a gente usou o ritmo dentro disso aí. Agora nós vamos falar um pouquinho dos acordes. Vamos lá. Os acordes que a gente usou, deixa eu colocá-los aqui para facilitar a vida de todo mundo. A gente vem aqui, os acordes, O Sol, o Dó e o Ré Estão aqui eles Aí se você pegar, por exemplo O campo harmônico Desculpa, a progressão de acordes É Sol E depois o Dó E Sol E Ré Depois o Sol E o Dó E o Ré E voltar pra Sol Lembra da progressão que a gente tem? É essa progressão aqui Deixa eu colocar ela aqui pra você Pra você lembrar dela É isso aqui Se você pega o Se você pega o ritmo E a progressão de acordes E toca, 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 toca Isso aí vai ficar memorizado E daqui a pouco você chega no louvor pra tocar E ele já está Muito bem Tocadinho E May Music Tocadinho 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 Tocadinho